Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu vim em uma área aberta exatamente para poder mostrar para vocês a questão da qualidade de captação dos microfones do QCY-T13 então recentemente eu postei um vídeo de análise falando para você todas as características que ele dispõe então uma dessas características é exatamente quatro microfones que esses bonitinhos possuem em caso dois de cada lado, tá bom? então se liga aí que logo após a vinheta vocês saberem todos os detalhes sobre a qualidade de captação do QCY-T13 beleza galera, então fones devidamente conectados aqui no meu Galaxy S20 FE pois aí galera, é possível você conectá-lo ao seu dispositivo e utilizá-lo normalmente como se você realmente estivesse utilizando aí um microfone externo vale lembrar que esses fones eles possuem realmente um custo-benefício excepcional lá no vídeo de análise que eu fiz sobre eles eu falei que esses fones geralmente custam cerca de R$ 110,00, R$ 100,00 aproximadamente porém atualmente eles estão custando aí cerca de R$ 120,00 a R$ 130,00 você comprando diretamente no AliExpress então esses fones possuem aí no caso quatro microfones que ajudam a cancelar os ruídos em chamadas porém já em gravação de vídeos eu acredito que ele não vai estar assim cancelando tanto a questão dos ruídos acredito eu né, mas aí vocês que estão ouvindo a captação de voz desses microfones eu quero que você comente aí abaixo nos comentários se realmente essa captação está de bom tamanho como falei anteriormente, são fones realmente que entregam aí um excelente custo-benefício então obviamente você vai ter aí um equilíbrio bem interessante com relação à questão da qualidade sonora desses fones e também a questão da captação de voz dos microfones então vocês podem ver que realmente a QCY não economizou quando o assunto é questão de custo-benefício entregar o melhor e o mais barato ao usuário então eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link de compra do QCY T13 e outros modelos também que a marca dispõe né e para quem não sabe a QCY é a quarta maior fabricante de fones no mundo pessoal perdendo apenas para Apple, Xiaomi e Samsung, tá certo? então por aí vocês já dizem que realmente é uma marca que tem aí um histórico realmente de confiabilidade de qualidade impressionante uma outra coisa também é que a duração de bateria desses fones são excepcionais como eu falei lá no vídeo de análise, eu utilizo muito na questão da academia e são fones realmente que tem aí a questão da fixação muito boa apesar de serem fones intra-auriculares eu também tenho uma certa dificuldade com esse tipo de fone para poder segurar nas minhas orelhas mas eu sinceramente gostei demais da questão da pegada desses fones realmente são bem confortáveis e eles ficam realmente bem fixos nas minhas orelhas então pessoal, esse é mais um vídeo rápido mostrando para vocês aqui um pouco da questão da qualidade de captação de voz do QCY T13 posso ser que em uma ocasião onde você realmente esteja utilizando e alguém diga para você você vai ter exatamente essa qualidade de captação de voz, tá pessoal? então caso você tenha gostado desse vídeo eu peço a você que deixe aí o seu gostei ative as notificações se inscreva no canal para sempre acompanhar vídeos como esse no seu dispositivo, tá bom? então é isso aí meu povo vou ficando por aqui um forte abraço e até os próximos vídeos tchau 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 tchau